Já vem pra cá porque é o seguinte, é insegurança, hein? Um alarmante dado que a gente vai mostrar agora. É a quantidade de assaltos nas regiões de comércio da nossa capital. Segundo a polícia, as vítimas têm deixado de prestar o boletim de ocorrência. Isso pode atrapalhar as investigações. Balança, Sergipe! Esta comerciante que prefere não se identificar, teve a loja furtada duas vezes o ano passado. Segundo ela, o estabelecimento tem câmeras, cerca elétrica e alarme. Mas todas essas tecnologias não têm inibido as ações dos bandidos. Temos também a assistência, a gente paga as empresas pra fazer as verificações. E isso é que tem inibido de uma certa maneira. Os inúmeros assaltos em estabelecimentos comerciais de Aracaju foi tema desta reunião que debateu situações e ações de segurança pública. Estiveram presentes lojistas e representantes da Polícia Militar e da Guarda Municipal. De acordo com os lojistas, os principais registros são de arrombamentos e furtos que acontecem durante a madrugada. Mas também é de conhecimento da categoria que falta iniciativa por parte de muitos lojistas na hora de prestar o boletim de ocorrência. Essa reunião foi a pedido justamente dos lojistas por esse aumento do índice de furtos, como você bem falou, e Coronel Vivaldo Pontor, que é feito à madrugada, no início da noite, e que tem uma grande fragilidade de não ter uma certa movimentação dos donos, dos transiuntos, e também da diminuição do policiamento. E eles estão realmente abusando desse ponto fraco. Para o comandante do policiamento militar da capital, Tenente Coronel Vivaldi, a PM desenvolve várias ações no combate à criminalidade, tanto na região do centro da cidade, quanto em localidades com números expressivos de lojas, como Siqueira Campos e Augusto Franco. O furto é uma modalidade criminosa em que o marginal se aproveita de alguma facilidade para efetuar as suas ações. É aquela loja que ele percebe que está com algum tipo de facilidade para o acesso, ele percebe que as viaturas passam por ali, e na hora em que ele vê que não tem ninguém por perto, ele faz as suas ações. Então a gente está aqui, inclusive, para fazer orientações aos lojistas para que essa ação possa ser inibida e desestimulada em relação a esses marginais que agem normalmente na madrugada e desarmados.